Nesse vídeo, os brinquedos de Hug e Wug criaram vida no Minecraft! E agora os anjos ficaram brigando pra saber quem é que vai voltar comigo pra casa! Será que você pode me ajudar? Eu tô confuso! E fica até o final pra ver se você escolheu direito! Ah, e você sabia que 64% dos geeks ainda não são inscritos aqui no canal? Qual é? Se inscreve aí, mas não custa nada! Ah, e não esquece o joinha e ativar o sininho! Valeu! Ah, o que a gente veio fazer aqui, Akira? A gente veio comprar o presente do Gus! O presente do Gus? Peraí, tá comprando agora? Tô! Mas o aniversário do Gus já não é hoje? E daí, qual o problema? Você esqueceu de comprar o presente do Gus? Eu jamais esqueceria o aniversário do Gus! E o que vocês estão fazendo aqui em pleno aniversário do Gus? Comprando o presente do aniversário do Gus! Porque eu não esqueci! Não, não! Eu já... Eu não esqueço de nada! Por exemplo, eu jamais esqueci aquela vez que... Que... Que você... Esqueceu ou não foi? É... Não importa! Vamos embora! Ai! Bom! Tem essa loja aqui! Ah, mas aqui é uma loja de coisas aleatórias! Tem camisa, tem brinquedo, tem um monte de coisa! Você acha que é saudável comprar algo aqui? Aham! É, é mais barato se for parar pra pensar! Mas tem camisa, atira! Barato! Fala a minha língua, cara! Barato! Ah, eu adoro coisas baratas! Tá, então vem comigo! Vamos ver o que nós temos aqui! Porque eu realmente não sei do que o Gus gosta! Do que ele gosta? Atirando o Boku no Hero! Hum... Ele gosta de... Boku no Hero! Você esqueceu, né? Não! Eu esqueci alguma coisa? Tá, vamos embora! Vai! Bandi! Ah! Olá, garotos! Senhor Rick? Sou eu mesmo, Akira! Quanto tempo! Quanto tempo, é verdade! Tá tudo bem? Tá com uma voz estranha? Eu tô... É meio gripado, meio gripado, mas tá tudo bem! É, igreja espanhola? Hum... Não, não, não! Ah, suspeitei! Por que foi? Você conhece ele? Claro que eu conheço! Senhor Rick já é velho da casa! É... Como não me conheces, garoto? Qual é seu nome? Eu sou Jack... Isso é esquisito, Akira! Por que? Ué, você conhece o cara bigodudo de... Sei lá de onde ele veio? Eu sabia o que você... Mas respeito comigo, garoto! Mas... É... O que... O que estão fazendo aqui? Ah, é que eu vim comprar um presente de aniversário pro meu amigo! É, ele esqueceu de comprar... Fala, abaixo! Como assim? Esqueceu de comprar um presente! Eu tenho o melhor presente do mundo! Ah, é? E qual que é o presente? Maçãs! Maçãs! Ah... Eu acho que ele não gosta de tanto assim de maçã pra ganhar presente! É... Eu vou dispensar a maçã, Sr. Higg! Nem uma tortinha! Você carrega uma torta no bolso? Aham! É muito legal! Tá bom! É... Não! Eu tô só dando uma olhada mesmo! Ok, ok! Lembrando que aqui também vendemos dignidade! Dignidade? O que é isso? É pra você tomar vergonha na cara e comprar um presente logo! Ah, sei lá! Ah! Mesmo contigo, hein? Sei lá! Eu pensei em levar essa blusa pra ele! Ah, mas será que ele vai gostar? Se ele já tem tanta blusa verde... Ele não tem nenhuma blusa verde! Ué, ele vive usando verde! Akira? Jack, oi! Tudo bom, pessoal? Oi, moz! Oi, moz! Tudo bom! Vocês estão bem? O que vocês iram fazer aqui? Esse horário já é meio-dia! É, Jack! Ah, é que o Akira tava planejando fazer um... Não! Não tava planejando nada! Eu tava bem... Eu tô com... Eu tava com uma dor de cabeça e eu vim comprar uma aspirina! Ah, tá! Ah, vocês não se esqueceram da minha festa, não, né? Eu sei que você tá meio mal, mas você vai, né? E aí, quatro hoje... Vou, vou... Ah! Não! Jamais esqueceria da festa do meu melhor amigo! Ah, que bom, né? Não é mais você! O Jack deve ter esquecido, ele só me acompanhou aqui... Ah, e esse Jack, sempre assim, né? Eu sabia esse aniversário, sim! Mas assim, digamos que se você quisesse ganhar um presente de aniversário, né? Não que eu já não tenha comprado, já compreço o presente... Mas aí, vamos ver aqui... É... Você gostou de ter um presente de quê? Porque eu sei que você gosta muito de Boku no Hero, mas é difícil achar coisa sobre Boku no Hero, sabe? Hum... Olha... Pensando bem, ultimamente eu tô bem viciado em um jogo que se chama Pop Playtime, não sei se vocês conhecem, do bichão azul... Ah, sim! O Huggy Wuggy, o Huggy Wuggy! Isso, o bichão azul, ele é muito lindo! É muito legal! Nossa, eu queria tanto um Action Fury dele! Qualquer coisinha! Interessante, bacana! Mas... Você já comprou o meu presente, né? Já? Você não se esqueceu! Não precisa se preocupar! Não! Eu não esqueço de nada! Sabe por que eu nunca tenho frio? Porque eu estou sempre coberto de ração! É verdade! É verdade! Pergunta pro Jack, não é, Jack? É, eu queria ir! Olha, ele tem um monte de casaco! É, exato! Exato, exato! Mas você também vai, não é, Jack? É claro que eu vou! Ah, então tá bom! Eu vim comprar uns pratinhos pra festa que lá em casa acabou! Vou comprar e vou voltar lá! Então eu espero vocês lá em casa, hein? Valeu! Valeu! Ah, Jack, vem cá! O quê? Fecha a porta aí! Eu tinha ideia perfeita! Eu tinha ideia perfeita! Tá vendo ali no fundo? Tá escrito o Huggy Wuggy! Ih, é porque você é uma nova coleção de brinquedinhos! Ah, é mesmo! Eles iam lançar! Era hoje que eles iam lançar? Não faço ideia! Mas a gente já sabe o que fazer! Pelo menos eu já sei! Ih! Tá, então eu tive uma ideia brilhante aqui, Jack! Vem comigo, ó! Eu lhe apresento a nossa solução! Tcharam! Brinquedos de Huggy Wuggy pra dar pro Gus! O que que você acha? Ah, interessante! Mas será que ele vai gostar? Vai! Ele gosta de Power Playtime! Deixa eu só ver um negócio aqui! Ah... Nossa, eles são bem diferentes! O quê? Esse aqui custa mil? É, mil dólares ainda! E esse aqui custa um! Um dólar? É, faz sentido, né? Olha só, ele é bem feinho! É, deixa eu perguntar pro Sr. Higg se não tem desconto! Sr. Higg... Sr. Higg? Sr. Higg! Ih, ele não tá nem aqui atrás! Você jura? Ué, ele podia estar dormindo, sei lá! Ah, não! Ele deve estar almoçando, olha o horário! Ah, verdade! Bom, qualquer coisa depois eu pago ele! Tá! Vamos lá então! Mas e agora, Jack? Agora? O quê? Qual que eu levo? Eu! Ah! O quê? Fica na sua! Você fala? Você também fala! Aham! Olá, garotões! E aí, vocês vão levar corda? Vai, eu vou levar aqui! Você é meio feio, sabia? Acorda! Feio! Feio você, sem desnutrido! Você também não é muito bonito, não! Mas eu sou barato! Ele tem um ponto! Aliás, só um ponto, aliás! É, ele tem um ponto! Jack, Jack, qual dos dois a gente leva? Essa é a dúvida de milhões! Não, eu também não sei! Porque, tipo, por um lado, um é barato! Perdão, essa é a dúvida de mil! Ih, gostou? Ah, não! Mil é bom! A mão de vaca é sem graça! Pois não? Não, nada não! O quê? O que é que você falou aí? Ele tomou mão de vaca, aqui! Era a mão de vaca! Eu sou só mão de vaca! Eu sou pobre! Eu sou pobre! Bota um bolo bom e se compra aqui, eu aqui, ó! Bem, o que você faz de diferente que ele não faz? É, por que você pôr uma... Ó, eu vou comprar vocês pra uma festa de aniversário! O que é que você acha que um amigo pode ganhar? Um bolo! Um bolo? Aham! Mas eu não tenho dinheiro pra comprar bolo! Mas eu tenho! O quê? Você tem dinheiro? Não, eu tenho! Eu sei fazer um bolo! Ah, tá! Ué, cadê? Duvido! Você é um brinquedo? Eu não tenho bolo, não! Você sai fora! Cadê? Ah, ok! Tá bom, aqui, ó! Tem um bolo aqui, ó! Um bolão aqui, ó! Vem cá! Aonde? O quê? Um bolo? O quê? Vai botar um bolo aonde? Não consegue! Ah, vem aqui fora! É que meu bolo é muito grande aqui dentro de um bolo aqui! Aham, tá certo! Vai ser um bolinho bem pequeno! Quer ver? Meu Deus! Nhe! Sem graça! Sem graça? Como é sem graça? Olha isso! Olha o tamanho desse bolo! Vou falar que vocês gostaram! Tem um problema, né? Qual? Cebola de casamento! Mas é um bolo! É verdade! E é grande! Mas é de casamento! É um aniversário! Não um casamento! E ainda não é muito mais! Quem são esses dois no topo do bolo? Eu nem sei quem eles são! É nem eu, mas! Eu ia só quebrar eles! Tira o buracinho! Então quebra aí, ô espertão! Não, não, não! E você? E você faz o quê, ô paraguaio? É, você também consegue fazer bolo? Queremos bolo! Eu consigo fazer bolo de aniversário, sabe? É mesmo? Isso! Ó, ó! Vamos ver! É... Ah, é um bolo de aniversário, não é, galerinha? Muito feio! O Brumador! É... Eu também faço bolo! Opa! Aí, ó! Isso, bolo! Às vezes... Às vezes eu consigo até passar no cartão, né, Jack? Não! Os dois é de vinho em três vezes? Não! E você faz o quê de diferente? Eu... Eu faço trabalhos diários! Eu posso ajudar a tirar o lixo! Tirar o lixo? Já é alguma coisa! Talvez seja útil pro Gus! Pois é, né? Mas se ele consegue tirar o lixo, será que o D-Mil também não consegue? Ah, eu sou o querido do jogo! Deixa todo mundo cego! Ai! Ai! Eu não tô cego! Deixa todo mundo cego! Ai, ai! Ele tá ardido! Ai, 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 ai! E o que mais você faz? Ah, eu também faço isso aqui, ó! Ai! Toma! É a mesma coisa, só que com outra vez! É, então eu tenho o poder escrito no jogo! E se seu amigo gosta do jogo, ele vai gostar de mim certamente! É, ele tem fumaça! É, ele tem um ponto também, né? Ah, ai, ai, vai jogar isso em mim! E você faz o quê? Eu, 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 vocês podem, ah, com os outros 999 dólares, vocês podem fazer outra coisa e me levar por apenas um! Ah, 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 ele tem... Ele é... Razão! Esse aí tem, tem razão, hein? Isso é interessante isso aí que ele falou, hein? Tem razão coisa nenhuma, não! Esse bicho vai feio aqui, eu sou bem bonito aqui! Ah, é por outro lado é mesmo, né? Eu sou mais bonito, sou confortável, sou frito de algodão, isso que vem do jogo! E você é feito de quê? Ah, eu sou um material... Pera, deixa eu ver atrás de você! Ah! Poliester? É, e se o Gus for alérgico a poliester? Ele deve ser, ele deve ser, eu conheço ele, ele deve ser poliester, tá ligado? Ué! Você conhece ele? Conhece, com certeza ele é alérgico, ele gosta do biomaterial! Entendi! Oi! Isso daqui tá escrito Made in China! Ah, com X! Sim, China com X, tá aí o golpe! Mas China é com X! E não vem com dicionário! Nem com alfabetizado, né? É exato! É... É... O que mais vocês fazem? Não é possível! Não é, vocês tem que surpreender a gente! Surpreenda, qual é? Ah, mas aí vocês me falam o que vocês querem que eu faça, eu faço tudo! Ah... Quer saber? O quê? Volta lá vocês dois, eu vou decidir com o Jack rapidinho o que eu faço! Ok, mas pensa com carinho, eu sou melhor que... Tá, eu vou pensar, o seu Hugwug, tá bom, seu Hugwug, vai lá! É, vai lá de mil, vai lá de mil! Tchau! Mais alguma coisa pra falar aí, seu Hugwug barato? Pensa bem, sua carteira vai doer se eu levar ele! Só isso que eu faço! Ele tem um dólar, ô, quer dizer um ponto! É... É... E agora? O que que ele te faz? Cara, esses dois são malucos, eu não sei o que eu faço! É, eu também não faço a menor ideia, cara! Ai, quer saber? O quê? Eu só tenho essa nota, eu não tenho dinheiro, vou levar o de um dólar e o que se dane! Ah, isso aqui sabe! Você acha que o Gus vai ficar chateado? Não, o que vale a intenção, não é? Você acha que eu devo me preocupar com isso? Não, que nada, ele é seu amigo, ele é nosso amigo, ele não vai se preocupar com isso! Cara, ele é amigo, ele gosta das coisas! Ah, o que que você falou pra eu fazer? Não, não se importar, não tem nenhum problema, eu acho! Tá bom! Vamos lá então, vai! Tá! E aí, vocês dois, beleza? Como é que vocês estão? E aí, garotão, vai levar qual? Então, eu tava pensando, acho que eu vou levar o de um dólar mesmo, eu não tenho muito dinheiro! Ah, mas eu vou levar o de um dólar? É! Eu sou o de um dólar? Você é o de um dólar, que maravilha, né? Ah, mas eu sou mais bonito, eu sou mais charmoso, olha pra mim! Olha, eu até levaria você, mas você é muito caro e você é barato e não tem outra opção! Aham, eu concordo! Ah, fica calado! Peraí, que barulho é esse aqui dentro? Vocês tão ouvindo? Eu também tô ouvindo! Peraí, isso aqui é um... Tem alguma coisa ali dentro? Barulho é isso? Alô? Peraí, deixa eu tentar abrir! Ah! Quem é você? Quem são vocês? Eu que te pergunto, tu é outro brinquedo? É, eu sou Kissy Missy! Kissy Missy! Você é bem parecida com ele! Você é o quê? A versão feminina? Aham! Eu parecia que parecia o quê? E por que você tava nesse baú escondido? Então é que acabaram me esquecendo aqui! Eles te compraram, mas me esqueceram aqui! É mesmo! Nossa, que triste! Jack, vem aqui rapidinho! Jack, vem aqui rapidinho! O quê? Tá, pessoal, voltamos! Oi! Então! Ela é de graça, né? Não, ela é paga, tanto que pagaram! Não, seu idiota! Já pagaram e esqueceram ela! Ah! Entendi! É como se tivessem pago por você! É! E se eu levar ela? Ah, tudo vai, né, cara? Vale a intenção? Ah, não seria da Kissy Missy gostar de ter um dono? Ah! Não sei! Eu acho que sim! Eu acho que seria legal! Ai, que bacana! Então dá licença aqui! Olha, desculpa aí, tá? Vocês dois... Você não vai levar a gente? Gostei muito de conhecer vocês dois, mas não vai rolar, tá bom? Ah, mas eu sou melhor, eu sou melhor, eu faço coisas incríveis! Calma, vocês estão... Vocês são mais baratos! Vocês estão... Vocês estão meio revoltados, né? Né? Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Meu Deus! Ah, eu tô pra me soltar! O quê? Meu doido, me solta! Não, eu não vou te soltar! É... Mas sim! Kissy Missy, pensa comigo. Se você já foi comprada e te esqueceram lá, é porque eles não queriam. Então, na verdade, agora que você tá conosco, agora você vai ter um dono. Mas o dinheiro você tem! Não foi pra você que pagou? É, mas pagou por ele! Mas, de qualquer modo, ainda assim é mais barato. Fica aí! É, Jack! Hum? Ai, eles sumiram. Uhum, sumiram mesmo. Por onde eles foram? Eu não sei, mas é melhor a gente nem saber, né? Ah, tá, tá legal. Tem uma coisa boa nessa história toda. Qual? A gente economizou uma grana. Deixa eu me abanar aqui. Peraí, peraí. O doze cheiro do dinheiro. É, é mais barato se não pagar. Exato! Ah, espera aí. O quê? O que foi? Hum? O quê? Ah, eu só tô olhando, porque geralmente é agora que acontece alguma coisa. É, bem pensado. Mas não vai acontecer nada não, porque tá dando tudo certo. Olha só, a gente até chegou a tempo. Faltam dois minutos para as quatro. Meu Deus, isso é muito bom. Eu espero que ele goste de você. Ah, me solta! Você já falou isso, querido. Eu não vou te soltar, não. Principalmente que agora você... Vai vir! Não, eu vou. Já, já te solto. Mas antes, posso usar você para tocar a campainha? Não! É, tô. Ai! Rado no bolso. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, oi, Gans. Vocês vieram, vou ir. Ai, chegou. Vocês querem entrar? Querem um aguinho? Ah, a música aí tá boa. Não, calma, calma, calma. Antes de eu entrar, eu quero te dizer que eu sou o melhor amigo do mundo, cara. Garanto pra você. Duvido disso daí, hein? Tá meio suspeito. Você é uma pessoa muito desconfiada, muito desconfiada, assim, não tem que confiar mais nos amigos, entendeu? Tá, mas por que você tá falando isso? Porque eu te trouxe o melhor presente de aniversário do mundo. Sério? Cadê? Que rufem os tambores. Três, dois, um e... Tadá! Ah, também tem outra louco. Akira. O que foi? Gostou? É uma Kissy Missy. Esse treco é na tua mão. Como assim que treco? É uma Kissy Missy. Não é Kissy Missy. É, ela nem tá no jogo, Akira. E eu também não gosto dela, eu gosto do Huggy Wuggy, o bichão azul. Aposto que você comprou isso aí hoje, né? Olha a qualidade disso, Akira. Ai, tá bonita, tá? Aposto que vocês não pagaram nenhum real nesse bicho. Como é que é? Como é que ele sabe? Calma o boca. Como assim? Como assim é? Escuta aqui, qual é o bicho mesmo que você queria? Era o Huggy Wuggy, o bicho azul. O Huggy Wuggy. Tá bom, tudo bem, bom saber. Eu vou deixar você no chão rapidinho aqui. Beleza, perfeito, perfeito. Então, olha, é esse aí. É, diga o que eles estão achando pra mim. Tinha o noiz Huggy Wuggy e a Kissy Missy. E já que você preferia o Huggy Wuggy, galera, vai lá, vai lá com vocês. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, e agora a gente come? Hum, é, a gente pode aproveitar a festa. A gente pode aproveitar a festa.